Ok, tudo bem. Você já pode até ter conseguido pegar todas as Kirks, ou todas as passivas, como você preferir chamar. Só que você realmente sabe o que elas fazem, até porque quando a gente, por exemplo, pega uma passiva aqui, diferente de, por exemplo, aqui ó, vamos dar aqui ó, um Strash 3, né, um Força 3. Vai falar pra vocês que o Strong 3 aqui, o campeão vai ganhar mais de 30% do dano, ou seja, se ele dá 1 milhão, ele vai dar 1 milhão e 300 de dano. Mas aí tem o Giant, né, que ele fala assim, esse campeão fica grande e extremamente forte. Aí a gente tem aqui o Leprechal, que fala, esse campeão tem muita sorte. Então assim, cada passiva acaba tendo um nome, uma coisa específica, só que eles não colocam 100%. E por isso tem sites externos que basicamente eles mostram, né, como que funcionam as coisas aqui. Então tipo assim, cada passiva tem sua porcentagem de pegar, então por exemplo, Strong 1 tem 15%, aí você pega aqui ó, Lucky, Lucky 1 tem 3.8% e aparentemente a passiva que tem mais chance de vir é Accurate 1, deixa eu ver, Accurate 1, Reach 1 e Strong 1, que são as passivas em branco, né. E depois por isso vai sendo que a Black Hole é a mais difícil, onde tem ali 0.0,3%. Uma dúvida que eu tenho é que se eu pegar, por exemplo, meu time de Lucky, vai mudar alguma coisa? Tava 0.3 ali o Black Hole e vamos ver agora, tá a mesma coisa. Então acho que não muda nada, né, não sei se muda tipo em questão de perspicácia. Mas como eu disse pra vocês, né, existem sites hoje que meio que contam exatamente o que cada passiva vai fazer, né. Tipo, ah, isso e aquilo. E tem passivas que às vezes tem gente que tá achando que é bom e não é, tá. Passivas que são boas e na verdade não são porcaria nenhuma. Então vou mostrar pra vocês e falar sobre cada uma e meio que a gente vai ranquear. Se vocês depois quiserem que eu faça um tier list, tá tudo certo, tá coisa linda. Vamos lá. Primeiramente a gente começa aqui, vamos por ordem, né. Onde tem o Strong 1, Força 1, né. Esta peculiaridade capacita seu campeão com aumento de 10% do ano, tornando ele com força, né. Então tipo assim, basicamente você vai dar 10%. A Força 2, ela já no caso é de 19... Pera aí, tá falando que é 19 não, é 20? Cara, como assim? Pera aí, eu não tenho nenhum personagem aqui com Força 2 só pra gente pelo menos tirar essa dúvida aqui, pô. Porque isso aqui vai me agoniar, mano. Pior que eu acho que eu nem vou ter, mano. Com Força 2, não. Eu geralmente nem fico quando o personagem, tipo, pega Força 2. Tá. Isso aí é meio triste. Meio triste. O Força 3 é o melhorzinho dos Strong, né. Onde você vai conseguir 30%. Bom, depois a gente começa com o Lucky. Que ele basicamente tem a mesma pegada que o... Que o... Que a Força, só que um pouquinho diferente. Onde, por exemplo, o Lucky 1 vai te dar 5%. O Lucky 2 vai dar 10%. E o Lucky 3, 14%, tá. Esse aqui a gente tem pra poder mostrar aqui, ó. 14%. Então o Lucky 3 aí acaba dando 14%. Não é, tipo, igual a Força que, tipo, nossa. Dá aquele... Aquela... Aquela quantidade... Mano, imagina. 30% de Lucky ali. Meu, ia ser doideira, mano. Ia ser Lucky demais. Então, tipo, meio que a gente tem que juntar dois personagens pra ter 28 de Lucky. É doideira. Bom, depois a gente tem o Fast. Que, por mim, é uma das coisas, vamos dizer assim... É... Uma das mais inúteis, assim. Tipo, eu não gosto muito. Por quê? Muita gente acha que o Fast tá relacionado à corrida. Mas, por exemplo, ó. Sorte, que é o primeiro. O Rápido 1. Seu campeão fica 19% mais rápido com o Rápido 1. Permitindo que ele aja rapidamente nas batalhas. Ou seja, ele vai correr mais rápido e ele vai bater mais rápido. Aí vem o Rápido 2, que aumenta em 50% a velocidade. E o Rápido 3, que é tipo o último aqui. É... O Fast 3. Ele vai simplesmente pegar aí 100% de velocidade, tá? Depois, a gente pula o Sniper aqui por enquanto, né? Mas a gente vem pro colecionador. Que, no caso, seria o Reach, né? O Reach, ele aumenta sua taxa de drop em 5%. Então, básica... Pera, é isso aqui mesmo? Não, não, não. Ah, perdão. É aqui, ó. Collector. É isso aqui. Collector. Exatamente. É que o negócio aqui tá fora de ordem, né? E aí a gente acaba ficando meio, né? Enfim. O Iman aqui, ele não é necessariamente pra, tipo, você conseguir puxar os negócios mais de longe. O personagem funcionar igual o Iman, igual no Neme Champions. Ele é, tipo, pra drop. Então, o 1 tem 5% de chance de drop, né? O 1 acaba tendo 5% de chance de drop. O 2, ele tem 14% a mais. E 25 tem... O terceiro tem 25, beleza? Depois, a gente tem o Feiticeiro, né? Que é o Sorcer, né? Onde, basicamente, ó... Ele é o... O Feiticeiro 1. Aumenta as proezas mágicas do seu campeão com o Feiticeiro 1. Fornecendo uma carga adicional de 100% e um aumento de 14% do dano, tá? Depois, o Sorcerer 2. Vai além com uma carga adicional de 400% e um aumento de 30% de dano. E para o Feiticeiro 3, né? Para o Feiticeiro definitivo, o Feiticeiro 3 consegue uma enorme carga adicional de 900% e o aumento de 50% de dano. Ou seja, quando você tiver a habilidade Sorcerer, que é igual essa daqui, ó... O campeão, é... Demora para carregar a habilidade em 900%, né? Então, tipo assim, se ele demora ali alguns hits, vai demorar um pouquinho mais. Só que vai dar bem mais dano. E também aumenta o dano do personagem em si. Então, tipo, essa que é a característica ali do Feiticeiro. Depois disso, nós temos aqui a nossa querida, que é o próximo, né? Que é o... Na verdade, é um pouquinho para trás, que é o Reach, né? O Reach, você já imagina, né? O Reach 1, ele aumenta em 5% o quanto de money você ganha quando você derrota um personagem, né? O 2, 14%. E o Reach 3 aumenta em 25%. Depois a gente tem os Genius, né? Que os Genius, eles são usados para upar, né? Aonde, quando você tem o Genius 1, reduz o XP que você precisa do seu personagem para upar. Então, vamos supor, se é 100 bilhões, é menos 9%. Então, tipo, vai ser 91 bilhões. O Reach 2 é 19% e o Reach 3, 32%. Ou seja, se você tem um personagem lá que ele precisa de 100 bilhões, com 32% você vai precisar apenas de 68 bilhões aí. Então, tipo, é uma economia muito grande e o Reach 3 acaba ajudando bastante. Então, serve exclusivamente para isso, tá? Depois, a gente tem o Accurate, né? Que, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que é uma que eu particularmente não gosto muito, tá? Ele aumenta o acerto crítico do campeão. Ou seja, então, basicamente o Accurate 1 dá 5%, o Accurate 2 dá 10% E o Accurate 3 dá 25%, ó. Seu campeão se torna um verdadeiro atirador, desfrutando de um aumento de 25% de chance crítica. Cara, é, tipo assim, é bem difícil de pegar 25%, tipo, particularmente acho o Accurate bem fraco. Acho uma das passivas mais cocôs, assim, que tem, né? E daí depois a gente começa a ter as raras, né? Tipo, as que realmente mudam as coisas. Primeiro, a gente tem aqui, ó, o... Cadê, 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 cadê? Que tá ficando se escondendo, hein? Aqui, a gente tem o Chief, que é essa daqui que é a primeira. É uma raridade, né? Com uma taxa de queda de apenas 42%, ou seja, 0,42. É muito difícil de pegar, né? E o que que ela faz? Ela permite que seu campeão aumente o saque de coleta. Tornando a escolha perfeita para caçadores de tesouros. Ou seja, isso daqui, basicamente, vai fazer com que você pegue muito mais loot, além de você pegar o Collector. É tipo como se fosse um Collector 4, só que bem mais bufado, tá ligado? Depois, a gente tem o Sniper, que esse daqui é tipo como se fosse o Accurate bufado, né? Que o Sniper, ele tá aqui em algum lugar, cara. Eles colocaram os negócios aqui no meio, né? Vai entender. O Sniper, o que que ele faz? Ele aumenta o... Ele aumenta a precisão. Essa peculiaridade é uma bênção para aqueles que valorizam precisão na batalha. Tipo, isso daqui aumenta o crítico, né? Tipo, aumenta muito o crítico. Tipo, surreal. Tanto que, pra vocês terem uma noção, ela multiplica, ó. Ela multiplica o dano em 1.2x e aumenta em 60% de chance de crítico, mais 100% de crit damage. Ah, tá. Então, tipo, se acertar o crítico, duplica o dano. Ou seja, tipo, se eu dou 1 milhão, acertar seria isso. Eu acho que é essa. Ah, e a Tiff, ela aumenta 1,25, né? O dano do personagem também, tipo, o dano normal. O ataque speed em 2x, a velocidade em 2x, o ganho de 1.35x e o drop em 1.35. Ou seja, tipo, aumenta ali 1.35 a questão do drop. Tipo, isso é a questão da probabilidade, né? Porque, tipo, quando é o Collector 3, pra vocês terem uma noção, o Collector 3 aqui, se eu não me engano, ó, ele lança 1.25, tá? Então, o outro vai lançar 1.35, que é um pouco a mais. Tipo, isso é na questão de porcentagem, né? Se é, tipo, 0.30, vai, tipo, 1.35, entendeu? 1.3, é isso que eu tô querendo dizer. Bom, depois, aqui, seguindo a lógica, a gente tem o teleporte, que é o último aqui, que eu confesso que é um dos que mais me causa dúvida, né? Mas o teleporte, o que ele faz? Aumenta a velocidade do seu campeão e concede-lhe a capacidade de teletransporte, permitindo mobilidade estratégica e fugazápicos quando necessários. Basicamente, ele coloca o Move Speed em 3 e o Attack Speed em 1.5, e além de tudo, você consegue se teleportar aí, tá ligado? Depois disso, a gente tem o último, né? Que é o mais importante de todos. Então, a gente... Ah, tá faltando o Assassin que... Tá faltando só o Assassin, né? Tá faltando o Giant também. Pera, eu pulei o... Ah, eu pulei, desculpa. Tá, o Giant, o que ele faz? Ele basicamente aumenta o dano do nosso personagem. Aonde ele deixa o dano em 1.5x, né? Cadê o Giant aqui? Cadê o Giant? Cadê o Giant? Cara, eu... Tá, aqui ó, Giant. Ele basicamente deixa ali o Giant em 1.5 dano, né? Mais 20% de chance de crítico, e daí o crítico ele aumenta em 50% o dano. Acho que é isso, né? Porque dá mais 50 Crit Damage, eu não sei se, tipo assim, quando o Crit aumenta 50%, eu acho que é isso, né? O Crit Damage dá 50%. Então, é bem interessante aumentar o dano em 1.5, né? Eu acho que é o que mais aumenta o dano, né? Das passivas. Tem o Black Hole aí, mas depois a gente vai falar sobre ele. Depois a gente tem o Assassin, que o Assassin foi a última passiva que veio, aonde ela basicamente, ela aumenta o dano que você dá em boss, né? Aonde também aumenta o dano do seu personagem em 1.2x, mais 20% de chance de crítico, dá dobro de dano em boss, dá mais 2, é, vezes 2 de ataque speed e vezes 2 de move speed. E depois a gente não pode esquecer de falar da passiva mais roubada de todas. A Black Hole, que, mano, é a mais difícil, mas, enfim, mas a Black Hole, cara, é aquele negócio. Basicamente, ela te dá 1.5x, que é igual ao giant, que, tipo, te dá o mais dano possível, 30% de Clint Damage, é, 1,5x ataques speed, ou seja, vai aumentar seu ataque speed, 3x de move speed, ou seja, você vai mover rapidão, mas na verdade você teleporta, né? É, 1.5x de ability damage e mais 10 de ability charge. Eu acho que, tipo, isso aí é carga de habilidade, tipo, que aumenta o dano aí da sua habilidade. E, cara, basicamente é isso, tá? É, essas são todas as abilities, né? Se você tem alguma dúvida de como e o que cada habilidade faz, é, eu me senti na necessidade de fazer esse vídeo, né? Tem alguns vídeos que, tipo, pô, João, tipo, ah, eu sabia, mas, pô, tem gente que não sabia. E, às vezes, tem um detalhezinho ou outro que você não sabe, tipo, como realmente os valores, né? Porque quando a gente olha, tipo, não tem os valores, né? Então, tipo assim, acabei passando valor pra vocês de cada coisa, beleza? Mas, rapaziada, é isso. Vamos pegar o Black Hole.